As pessoas nos contam sobre o desejo de ter uma Alianz. E a gente quer facilitar para você realizar o seu sonho. Alianz facilita. Imóveis prontos com condições especiais e dois pacotes de presentes para você escolher. ITBI mais um ano de condomínio ou o bônus card de até 180 mil em móveis planejados. Facilidade de uma marca de confiança para você aproveitar. Alianz. Aqui se vive melhor. Tchau.